Pô, pessoal, uma semana, hein? Já ouvi do Elisabeth, tá? Uma semana e meia. Gente, gente, cara, isso é a hora. Vocês já sabem, né? Pô, é gringo, cara. Então, aproveita a chance aí, cara. Falem do disco, falem do processo. Ó, tô até meio nervoso, cara. Boa noite. Boa noite. Hoje nós estamos aqui com a banda The Garden of the Eating Decks. Eating tapes. Eating tapes. Meaning plates. Milk shakes. Scratching mates. Adding decks. Winning plates. Making steaks. Baking steaks. Eating. Eights. Making shakes. O Twist of Fate. Gravaram em três estúdios, né? Isso. Mas por que três estúdios e... E aí, vocês já querem já fazer o outro CD? Vocês não estão adiantando demais? É, a gente já está fazendo isso. Porra, cacete. Então, a ideia surgiu, quando um dia a gente estava conversando aqui com o Thiago, como a gente poderia gravar esse CD de um jeito diferente e se desafiar mais. Ele topou essa ideia com a gente de levar todo o estúdio aqui para a chácara. E aí, quatro dias, gravando o CD. E vai ser uma boa experiência, assim, a gente para lá. A gente vai pegar uma casa, a gente vai tratar o som dessa casa. Vamos fazer um negócio diferente, né? Um negócio que a gente sempre quis fazer, até. Vamos ver o que vai dar aí. É uma experiência nova, mas eu acho que vai dar boa, hein? A ideia é ficar todo mundo na mesma sala mesmo. E a ideia que o Thiago, o produtor, deu é de captar tudo em dois canais. Só dois canais. Tem vantagens e desvantagens, né? Desvantagens é que você não consegue editar nada depois. Então, a gente tem que chegar bem mais ensaiado. Mas eu acho que o resultado final vai ficar bem legal, assim. Vai ficar diferente, pelo menos. Vai ficar realmente o que a gente estiver tocando na hora. Como não vai ter como editar... Faz sentido, mas... Sei lá. Eu pedi uns 25 anos, rapazinho. Ah, tem que falar assim. Tá, mas eu não estou entendendo muito bem porque vocês querem gravar ou... Fazer esse negócio diferente, assim. Olha essa porra dessa música, também não pare. Então, na verdade, a gente sabe que vai dar um puta trabalho, assim... Porra! O processo vai ser algo que a gente ainda não experimentou, assim. Que é de ficar imerso os dias só fazendo isso, só gravando. A captação vai ser feita de um jeito que a gente não fez ainda. Que ela vai ser... Vamos captar da melhor maneira possível dentro desse ambiente que não é um estúdio. E de lá vão sair da mesa dois canais para o pronto uso, assim. Então vai ser o... É, vai ser um processo bem... Mais limitado, de certa forma. Um processo bem diferente, assim. Tá bom. Muito bem. O legal é que, como vai estar tudo já meio que praticamente pronto, Então é questão de uma semana, mais ou menos, o CD deve estar pronto. Hum. A ideia, em resumo, é ficar quatro dias imerso na parada. Ele já falou isso. Sim, parece que... É. Tá. Meio nervoso. É que nós temos um tempo, né? Três vezes, né? Tá. Então. Tá bom. Muito bem. E boa noite pra vocês todos. Eu preciso mijar. É... E ter mijo igual urgente, assim? Como é que é? Claro que nós mijamos, porra. Nós temos um pinto retrátil. Nós temos um pinto retrátil. Um pinto. Um pinto claro. Uitrouろ. Uma pernou. Cada vez.